Que essa geração Nutella, assim cinderela Não tô entendendo esses moleques novos Inspirado nas novelas, o bus tá na guela A mãe menor engravidou de novo Chapa, chapa, depois é bola pra mim Depois é bola pra mim, depois é bola pra mim Chapa, chapa, depois é bola pra mim Depois é bola pra mim, depois é bola pra mim Chapa, chapa, depois é bola pra mim Depois é bola pra mim, depois é bola pra mim Chapa, chapa, depois é bola pra mim Depois é bola pra mim, depois é bola pra mim Luna Guilherme é fã, não respeita mais ninguém Tá chegando só de manhã, a noite te fez de refém Não vinha tá querendo fama, mandando ludes pra alguém Maloca eu fingi que te ama, mas ela é contagem, sim Toda me mata no esguito, eu consigo, tá achando que só tem que ver O copo cheio, transborda na mão, e eu pego que ela tá no poder Hoje é outra tarde, que iludir de